Com a paca e o garfo nas mãos, o churrasco do papai vai ser sucesso. Promoção Dia dos Pais Shopping Uberaba. De 1º a 14 de agosto, a partir de 300 reais em compras, nas lojas e quiosques participantes, você troca suas notas por um lindo kit churrasco. Então, aproveita pra comprar o presente do papai aqui no Shopping Uberaba. Os kits são limitados, hein? Perde tempo não. Promoção Dia dos Pais Shopping Uberaba. Viva bem. Viva bem.